Samba agora vai Samba agora vai Vai conseguir situação Samba agora vai Já tem passagem de avião Samba agora vai Se despedir do barracão Antigamente o samba era um coitado Que vivia de lado de cuica na mão Era um mulato muito carapinha De chapéu de abacurtinha que escorava lampião Mas hoje em dia já tomou juízo Já anda até de cabelinho liso E já não passa mais a pão com banana Já comprou apartamento em Copacabana Deixe com ele que tu vai até em cana O Samba agora vai Vai direitinho sim senhor O Samba agora vai Vai ter cartaz, vai ter valor O Samba agora vai Vai conseguir situação O Samba agora vai Já tem passagem de avião O Samba agora vai Se despedir do barracão O Samba agora vai Vai direitinho sim senhor O Samba agora vai Vai ter cartaz, vai ter valor O Samba agora vai Vai conseguir situação O Samba agora vai Já tem passagem de avião O Samba agora vai Se despedir do barracão Antigamente o samba era um coitado Que vivia de lado de cuica na mão Era um mulato muito carapinha De chapéu de abacurtinha que escorava lampião Mas hoje em dia já tomou juízo Já anda até de cabelinho liso E já não passa mais a pão com banana Já comprou apartamento em Copacabana Mexe com ele que tu vai até em cana